Ele, né? Primeira música do primeiro disco É o Ele, é a primeira canção Do Líder Essa canção Eu acho que é uma das canções Que tem mais gravações que eu conheço É verdade Eu já vi assim Gravação Do pessoal lá de Goiânia Tem Gravações que eu já vi na internet Eu li aqui no acervo espírita Tem da banda Nova Luz Além da sua, claro Tem a do Jean Charles Da Mocidade da Ego Lá de Goiânia Da Lohane Noleto Deve ter gravado Não sei se gravou Esperanto Tem na Comerje Eu vi uma gravação que eu gostei muito Do coral É um coral Unicanto Eles fizeram na pandemia E juntaram O vídeo, né? Juntou as vozes todas Ficou muito legal É, com o coral eu já ouvi Inclusive o coral que cantava A gente cantava de vez em quando A Andressa Toledo gravou também, né? Da de Goiânia E o Canções do Bem Da Ana Rita Da Noêmia, né? Do Daniel Isso era a gravação linda E eu que tá no acervo aqui Mas eu sei que tem mais O acervo deve ter algum limite aqui Porque, inclusive O pessoal da oficina de arte espírita Teve aqui em Juiz de Fora Recentemente Cantaram essa música também Eu falei Gente, eu acho que essa aí É uma das campeões Campeãs aí Vamos Normalmente eu deixo O convidado escolher Você prefere a gente Coloca o vídeo da música antes A gente fala sobre ela depois? Pode colocar o vídeo aí Eu tô aí Com 15 anos mais novo E mais magro A minha mão aparece aqui no vídeo Já foi isso Isso aí faz 15 anos mesmo 15 anos Mas eu já era careca Você ainda não era não Ainda tava ficando Eu ainda tava chegando lá Vamos ver aqui, então Essa mão ali Você tá aí, né? A bateria é o meu filho ali Esse povo tá todo grisalho Hoje em dia Cabelo branco Tem que moiar pra percussão também O Felipe ali hoje Tá com cabelo grisalho Quem tá com cabelo tá grisalho Quem tá com cocarem Mas tu chamam de Deus De Criador E outros o chamam de amor De luz De vida Mas ele é um só Que está entre nós É fácil ouvir sua voz É fácil ouvir sua voz Coração Eu ouço seu nome por toda parte Na voz que emana da natureza Nas aves que cantam pelo ar Na pedra que silencia Na voz de um menino a rezar O som da vida Ele é a paz no meio de nós Ele é a paz no meio de nós Na vida É Anos, 10 anos no clube de arte Do rei, 8 anos Da início Não importa a pessoa É fácil sentir seu amor Eu ouço seu nome por toda parte Na voz que emana da natureza Nas aves que cantam pelo ar Na pedra que silencia Na voz de um menino a rezar O som da vida O som da vida Eu ouço seu nome por toda parte Na voz que emana da natureza Nas aves que cantam pelo ar Na pedra que silencia Na voz de um menino a rezar O som da vida O som da vida Eu tava brincando com o Carlão aqui Antes do programa Que os câmeras não gostam de mim não, cara É, esqueceu Só a minha mão e olhe lá E é um lão de beijo Verdade Tá tudo bem Então, Alexandre Como é que ela foi feita? Ela surgiu Alguma ideia Especial? Foi um pedido? O mais curioso é isso É porque essas canções Que acabam Acabou fazendo sucesso Tendo muita repercussão Eu fiz ela da forma Mais simples possível De forma despretensiosa mesmo Eu lembro que A gente tinha esse festival Que eu falei Que era um festival de música interna E faltava o quê? Umas duas semanas Pro festival Não, tem que ter uma música Uma música diferente Mas E aí eu fiz essa Essa batida No violão e tal E fiquei com a melodia na cabeça E tal Mas não tinha letra ainda Eu lembro que eu fui Numa atividade assistencial Que a gente faz Que é Numa região periférica Aqui de Brasília E aí Eu lembro que eu tava Voltando de cá E aí fiquei com a letra Foi vindo na minha cabeça Assim Fluindo normalmente E aí eu fechei a letra Foi assim Mais ou menos Foi muito rápido mesmo E muito simples Assim Eu não tinha Pretensão Assim De fazer uma Uma canção Foi uma música Que eu achei Quando eu fiz Eu achei ela bem simples E ela é uma música simples Mas ela é difícil de cantar Né cara É Isso daí Isso aí entra Também a minha inexperiência Com música Eu lembro que eu fiz Como eu tinha Quando eu compus ela Eu fiz A afinação do violão alterada E foi isso que me motivou Porque eu achei legal Os acordes que eu fiz Eu fiz em As duas cordas A primeira e a última Em ré Nossa E aí eu fiz uns acordes Diferentes Porque saia O som diferente E aí eu A fita maior Em dona menor Ali no meio Né Então os acordes Mais malucos possíveis Mas aí eu quis Manter o violão Aí por isso que a voz Eu acompanhei o violão Eu não Eu se fizesse hoje Essa canção Seria em dó Maior Seria um tom Ela é puxada Ela é inexperiência Mesmo Eu nunca consegui cantar Eu já Quer dizer Até consegui Mas eu mudei o tom Assim radicalmente Assim Mandei lá Sei lá Eu não lembro Eu já mandei por lá Hoje eu tava tocando Ela no piano aqui Tem um piano aqui Do meu lado É do meu lado aqui E hoje eu tava ali Tocando ela Que eu reparei Quando é que A amplitude Eu comecei a tocar No oitavo Mais alto Fui parar lá No final do piano Mas é legal As minhas também São piores As minhas São encantáveis A maioria delas ali São dificílias de cantar Eu faço música instrumental Por não tô preocupado com isso Mas essa música Ela é engraçada Que foi uma coisa Despretenciosa Mas que Assim né Como ela atingiu as pessoas E falando só Num tema tão difícil Né Alexandre É Acho que existe Uma identificação As pessoas se identificam Com o que tá ali Porque Eu acho que Esse tema Falar de Deus É Realmente eu falei De coração ali Né Acho que Sempre Acho que Só vale compor Se for pra falar De coração Se for pra Se não for uma coisa Que seja do fundo Do coração Não vai fazer diferença Nenhuma Né E eu realmente Tinha essa Essa questão Sempre tive De De buscar Não fazer Uma música Com um rótulo Uma embalagem Chamada espírita Tanto que A música fala Que uns chamam de Deus Ou uns de Criador Ou seja Não importa muito Qual o nome Que você dá Pra Deus Com a sua forma De crer Nele Mas Ele é um só E está entre nós A ideia é essa mesmo De fazer Uma união Com Com as pessoas Que creem De forma diferente Mas que creem Crêem em Deus E é interessante Que eu estou com a letra Aqui na minha frente É bom Que eu gosto De botar a letra Aqui Para ir justamente A gente Conversando sobre ela Essa letra Ela desceu Direto Assim Foi Assim Foi Foi Muita transpiração Esse processo É bem variado Mas nessa Especificamente Foi assim Foi Dirigindo mesmo Cheguei em casa Aí cheguei em casa Terminei de escrever Ela E aí pronto Eu já tinha A melodia E Já estava feio Só precisava Da letra Aí a letra Veio dessa forma Assim Mais Mais rápido Assim É Porque às vezes A gente fica vendo O percentual O percentual Vamos dizer assim O tanto que tem De intuição Espiritual Às vezes também Pela rapidez Como ela brota Quando tem muita Transpiração Eu passei um ano Escrevendo essa letra Mas tem coisas Que descem Né Porque Isso é muito variado Porque Você mesmo é pianista Eu fiz uma música No piano Instrumental Chamada Tema de Anny Tema de Anny Eu levei seis meses Compondo ela Mas ela foi Completamente Intuitiva É muito interessante Mas foi demorado Foi demorado E tem música Que eu já levei um ano Tem música Que eu já Tipo assim Compus E deixei ela Na metade Aí dez anos depois Eu fui pegar Nem lembrava mais Aí eu fui pegar ela Relembrei O que eu tinha feito E continuei a composição Já aconteceu isso também Já que você mencionou O tema de Anny Só uma curiosidade Anny é alguma pessoa Alguém Então Eu deixei esse nome Assim Oculto Na verdade É uma música Que eu fiz Para a minha esposa Ah É Anny É o nome dela Na outra encarnação Olha que bacana E a música Ela trata De uma situação Que a gente viveu Certo Só que assim Não Ela não Ela tem uma mediunidade Muito mais apurada Que a minha Aham De eu dar os detalhes Eu só tenho intuição Então a música É toda intuitiva Em cima de uma vivência Nossa Eu estava vivendo Uma fase Do nosso relacionamento Que me remeteu Para Para essa vivência anterior Por isso que o nome da música É tema de Anny Ah Foi muito intenso Essa composição Foi muito intensa mesmo Eu gosto dessa música E aí voltando então Para a letra do Ele Você tem na verdade Quer dizer Dois refrões Assim Principais Aliás Perdão Você tem um refrão E você tem Dois Duas estrofes Principais Assim E eu acho interessante Porque Você Quando no refrão Ele fala Dessa relação Da gente Se identificar com Deus Pela natureza Eu gosto muito De usar também Usar a natureza Como se fosse Uma forma De Deus Comunicar conosco Você fala nisso Um refrão Eu ouso o seu nome Por toda parte Na voz que emana Da natureza E aí eu acho interessante Que na frase seguinte Você faz um contraponto Interessante Que é Das aves que cantam Pelo ar E da pedra Que silencia O silêncio E o canto ali Junto E na voz De um menino Eu acho bonito Isso também Eu gosto muito Dessa imagem É uma poesia Que eu acho Bonita Porque Assim A gente está falando Dele Ele Para a gente Não precisar Falar o nome Deus Porque não precisa De um nome E o nome dele É falado Cantado Pelas aves Pela pedra Que silencia Então Eu acho Essa poesia Muito interessante Eu gosto muito É Eu acho bacana Porque nessa estrofe toda Você brinca na verdade Com o som A questão do som Eu ouço o seu nome Por toda parte Na voz Que emana Da natureza E essa voz Ela desde o canto Das árvores É o silêncio Das pedras Que o silêncio Também diz Muitas vezes É O som É aquilo Que Que está Falado Para nós Sem palavras É O que Deus Deus fala conosco Sem palavras Realmente Eu acho Que Essa É uma mensagem Muito singela E muito Verdadeira mesmo Né Às vezes No nosso silêncio Também A gente Pode ouvir Ele falar Né E não precisa Ter um nome Sei lá O nome Que a gente Chamar Jeová O nome Que quiser Botar Não importa E quanto mais A gente Isso é uma forma Que eu penso Pelo menos Né Quando a gente fala De louvar a Deus Né Eu fico pensando Assim Na coisa Do Que a gente fala Da prece Né Pedir Eu sempre ficava Pensando Assim Cara Esse negócio Do louvar Porque é estranho Né Eu até brinco Eu faço uma palestra Sempre sobre prece Que eu uso Uma canção Do Alan Filho Que eu falo Sobre essa questão Do louvar Porque louvar É elogiar Né Será que Eu tenho problema De autoestima Né A gente tem A gente precisa De elogio Mas Deus Acho que não tem Esse problema Mas eu fico A melhor forma De louvar a Deus Pra mim É essa integração Com a natureza Quanto mais próximo Mais a gente observa A natureza Quanto mais a gente Admira um pôr do sol Nascer do sol Uma árvore Um animal Borboleta Eu fico brincando Muito com a questão Da borboleta Eu morava Aqui tinha muita borboleta Até fico Lógico que é brincadeira Eu falo Cara Acho que o dia Que Deus Inventou Fez a borboleta Ele acordou Assim Hoje eu vou arrebentar Hoje eu estou Porque é um negócio Impressionante Né Cara A obra de arte Que é uma borboleta Cara Aquela harmonia Né É É um grupo Grupo de Osasco Agora eu esqueci o nome Ele fala que o borboleta Parece flor dançada É o Teatro Mágico Teatro Mágico Exatamente Maravilha Exatamente Essa música é linda O sonho de uma flauta É linda Borboleta parece flor Que Deus tirou Porque o vento tirou Pra dançar Que poesia linda Não Ele é Legal Essa questão do louvor Eu acho muito curioso Que eu falo isso também Que às vezes a gente É palestrante também E E assim O melhor louvor É aquele que você faz Silenciosamente Né Quando você Às vezes olha Assim pro Pro céu noturno E tá tudo A luzes apagadas E você se admira Com a grandiosidade Da criação E você fica às vezes Arrepiado De ver aquilo É um louvor É uma oração Silenciosa E a gente precisa Exercitar muito Esse olhar Pra natureza Cada vez mais A gente tá com muito estímulo Em tudo assim A gente às vezes Não consegue parar Pra observar Às vezes Uma flor que nasce Uma árvore bonita Na sua rua Às vezes a gente passa anos Por aquela árvore E não nota É isso Que é o olhar Do poeta O poeta Ele olha Pra aquilo Que todo mundo Vê Mas não Não olha Mas não enxerga Exato O poeta Ele vê O que tá Na essência Ali E eu acho Que a beleza Da poesia É essa Você vê Um orvalho Numa flor E achar tão bonito Quanto uma galáxia Milhões de anos-luz E a A A Grandiosidade divina Tá assim mesmo Tá no micro e no macro A gente percebe Dos universos Que vão existindo Pra dentro E pra fora É Tanto Tanto no microcosmo Quanto no macrocosmo É E aí Na Na outra estrofe Também Acho que você Aí você traz Uma outra Uma outra Visão Quando fala Que ele é a paz No meio de nós O bálsamo Que alivia a dor A luz Da escuredão Da vida Com ele Ninguém está só Não importa a pessoa É fácil sentir Seu amor No coração Essa Quando a gente Tem essa fé mesmo De que a gente É amado Por Deus E não só por Deus Eu gosto de falar nisso A gente O espírito Tá falando De obsessor Que tem E tem mesmo Você vai ter lá Todo mundo tem Uma bronca da gente Não tem jeito Mas pra um desses Demos cem Que querem o nosso bem Que estão ao nosso lado Nessa hora de dificuldade Né Então Ter essas presenças Junto de nós Né Esse carinho Esse amor Faz com que a gente Não se sinta sozinho Né E essa frase toda Ela Essa estrofe toda Perdão Ela traz Fortemente pra nós Essa sensação Né Essa estrofe Ela Acho que tem Essa questão Da identificação Né Porque eu acho Que quem de nós Não Já passou por essa Experiência De estar num momento De escuridão De De dor De sofrimento E encontrar Deus nessa hora E ver que Deus é a luz Na escuridão Então Não tem nada Mais singelo E mais simples Do que isso É Da gente Encontrar Deus Realmente Nessas horas Né E saber Que Ele sempre Está no meio De nós Nós é que Às vezes Não estamos Com ele Né Não percebemos Nessa Não abrimos Nosso Coração Não abrimos